Discussão, você tá certo no seu argumento, mas a partir do momento que você, tipo, dá a oportunidade dele rebater você, eu não sei o que o público tá analisando disso, no coração. Não pode nem rebater, tipo, é o diário. Mas sabe o que acontece? Por isso que eu falei pra você que você não precisava ter ido falar com ele ali agora. Hora errada, porque ele tava sendo sacotente, que ele tava aí esperando. Isso, isso, claro. Ele só tava esperando. Irmão, na hora que você começou a falar com ele, ele começou a ficar assim, ó, vem sapato, tipo assim, vem, vem. Aí você continuou falando, aí ele vem, vem, na hora que ele vai, irmão, ele já... Cara, o que eu tô achando assim, o sapato, ele tá falando assim, Ele pode ser essa pessoa, tá? Eu acredito muito nisso. Mas ele fica muito nesse lenga-lenga, ai, diálogo, ai, não sei o que, ai, isso. Pô, justo na semana que o cara tá no paredão, ele começa a externar pra todo mundo, cara. Ele externa pra Domitila, ele externa pro Black. Ele externa pra geral que o Fred Nicasso já tinha feito, coisas que o pessoal meio que já sabe, cara. Entendeu? E ele reviver isso numa semana que o Fred Nicasso tá no paredão, fica parecendo que ele tá fazendo isso pra queimar o Nicasso, pra ele ser eliminado, porque quem tá no paredão é o cowboy, um cara que ele gosta. Então ele não quer que o cowboy saia, ele quer que o Fred Nicasso saia. Mas fazer isso nessa semana, e depois ele nega, né? Ele fala que ele não tá revivendo o negócio, ele só quer diálogo, porque o assunto pra ele não se resolveu. Pô, cara, vai se resolver quando, cara? Segue a vida, cara, supera. O sapato, ele não supera. E digo mais, o Twitter já tá de saco cheio disso daí, né? A galera lá já tá puxando hashtag fora sapato. E é esse que é o problema, entendeu? Enfim, querendo ou não, a galera do Twitter é uma torcida em peso pra caramba na hora da votação. E a galera já tá pegando o ranço do sapato por causa disso. Enfim, a gente continua acompanhando, deixa o like e até o próximo vídeo.